Fala aí amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um gameplay Eu quase errei aqui minha abertura Enfim, hoje estamos aqui no nosso Electron, claramente Electron, né? Claramente Vocês viram aí nos dois Vídeos de Timelapse que eu postei, é timelapse Clarissa, calma, não se banana não Mas hoje eu estou aqui Minha vozinha tá aqui, voltou Tá bom? A gente só Gravei daquele jeito galera, por quê? Por que tem um vizinho Maravilhoso meu aqui Que tá fazendo reforma Sabe? E essa reforma é daquelas que parece que nunca Vai acabar Então Eu decidi fazer aquela timelapse Pra não deixar vocês Sem vídeo, até porque, né? Não pode fazer isso, Clarissa Não pode E também assim Quando essa reforma Eita, não é essa aqui não, calma Quando essa reforma acabar Aí vai ter mais vídeos comigo falando Hoje, por exemplo Eu consegui ter um dia Sozinha em casa Opa, né? Nossa, vai ficar colado aqui Com o bagulho Ah, não tem problema não Tem cal não Vamos aqui Continuar aqui Eu tô Tô acompanhando Uma foto, tá galera? Pera aí Deixa eu olhar pra foto Hum Ih, galera Beleza Agora a gente desce Uma aqui Beleza Eu acho que vai dar certo Essa minha Essa minha gambiarra Vamos ver se vai dar certo Vamos olhar aqui Vamos olhar aqui É, galera Não ficou do jeito Que eu esperava, não Sinceramente Não ficou do jeito Que eu esperava Meu Deus Tem que ficar usando o comando Toda hora Achei que tinha escrevido Escrevido Achei que eu tinha escrito errado Mas o que eu tô falando, mano? Cala a boca, cara Você não fala nada com nada Pera aí O modo de visão normal Pra mim Não dá Não dá mais, cara Não dá mais O telefone toca Nossa senhora Eu não vou atender agora não Minha senhora Desculpa Aqui não tem pão velho não Aqui não tem nada Tá? Só tem uma menina Que querendo Somente gravar um vídeo Mas vocês não querem deixar É só isso Que tem aqui Deixa eu aumentar isso aqui, galera Pera, calma aí Vem aqui Bota mais um bloco aqui Bota mais um desse aqui Mais um desse aqui Não, não, não Esse não, né? Senhora Mano, o que que tá acontecendo? É assim que tá acontecendo Pronto Agora vai parar de acontecer Quando você tá no modo de visão cake pro, galera Um pouquinho mais alto Você tem uma visão maior das coisas Mas você alcança melhor as coisas Quando você tá pro normal Você não tem isso, entendeu? E eu tô acostumada com isso Então, se eu não tiver um pouquinho mais, né? No cake pro Opa, não é assim não Eu me confundo com as coisas, entendeu? Então é por isso Só por isso É, melhorou um pouquinho, né? Por favor Mas não é dessa cor ainda, mano Não é Mas tá Acho que tá bom Eu acho Eu acho que tá bom Eu não sei se tá bom Mas eu acho que tá Tá ligado? É bem isso Aqui também, ó Tem uns detalhezinhos Então eu vou colocar aqui uns detalhezinhos Pronto Tá aí o detalhe É só mudar um bloco Que já é um detalhe Agora teria que fazer o que do outro lado Pelo menos pra acabar Pra, né? Dizer que teve uma evolução no vídeo Só por isso É, gente Eu fui atender o telefone E ele desligou Então eu saí daqui pra nada Pra nada Porque ele desligou Vê se não é pra pessoa ficar brava Vê se não é pra pessoa ficar brava Por quê? Porque a pessoa Ela tá ocupada Aí ela vai atender o telefone Na maior humildade O que acontece? O telefone desliga A pessoa fala Ah, não, cansei Essa pessoa não vai atender mesmo Por que ele não desistiu Um segundo antes? Enfim Vamos deixar isso de lado E continuar Continuar aqui Calma Tira esse bloco Eu tô tentando seguir lá As linhas São três linhas de três Agora dois 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 E vai pra baixo Ok Ok Ok, vamos tentar Eu queria que o meu Minecraft não lagasse tanto Até porque Eu estou num mundo super plano Que não tem nada Além de animais E uma atração que eu tô construindo Só isso E meu computador ainda laga É uma bosta mesmo Isso me dá raiva Tá, agora eu vou pra dentro De volta Mano, isso aqui tá ficando muito grande Não é assim Eu fiz alguma coisa errada? Eu acho que tá Certo Se não tiver Sinto muito Deixa eu olhar aqui De longe Tá certo sim Só falta pintar ele De isso aqui Por que eu tô pintando com essa cor? Porque é a cor mais Né Mais próxima Que chega a cor lá Da coisa Tá certo que tem um roxo Mas eu já fiz muita coisa roxa Então vamos continuar aqui Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Só completar Nada de mais Aí a gente vem aqui assim E bota o detalhe Pronto Esse é o detalhe Não tá igual Não está igual Por que não está igual? Eu não sei Eu vou arrumar essa boneca em off Ok? Ok Então Vou arrumar isso em off Por quê? Porque eu já cansei Já cansei Sério Vou arrumar em off Porque senão Eu vou demorar muito Pra arrumar E vocês não são obrigados A ficar vendo Por favor Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Deixa eu colocar esse stress aqui Tem que fazer dois lados iguais Né Esse é o chato Fazer a mesma coisa duas vezes É complicado Oh meu Deus Sai Vem cá Colocar bloco errado Também é chato pra caramba Pelo amor Tá certo Tá certo Tá certo Coloca aqui Coloca aqui Aqui Vai meu filho Não é tão difícil assim Você mirar num bloco Vou nem falar nada Sobre o que eu fiz Estou cansada de errar blocos hoje Sério Já deu Já deu Eu disse que já deu Caramba Mas é meu mouse Mas é meu mouse que faz isso Não sou eu As vezes eu clico uma vez Ele vai duas Não posso Fazer nada Vem aqui 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 Olha lá Olha lá Olha lá Sai Beleza Agora tem que fazer aqueles dois pilares Ainda aqui Desse lado Não é nada demais É só subir Eu fiz com Esse bloco novo Aqui Dá um ponto Sei lá O que Um ponto Dez Bloco de osso Porque Sei lá Achei ele bonitinho Assim Ele fica bonitinho Tá ligado Tá ligado Vamos subir Aqui Deixa eu ver Aqui Aqui Tem Essa Coisinha Aqui Vai ter um Amarelo É aqui É um acima Jura Que bosta Eu errei Enfim Vou tirar aqui Então Eu errei É um pra cima Ainda Qual foi Qual foi Agora tá certo Agora está super Super mega Certo Eu espero Eu não sei Quantos eu subi Ali pra virar Acho que foram Três Nossa Não vai encostar Né Não Não vai Graças a Deus Eu ia ficar bem bravo Se encostasse Que não é pra encostar Até que eu fiz ali Mais pro lado Senão ele ia ficar encostado Um no outro Essas pilares Eu não queria isso Beleza Aí aqui vai um pra frente Né Vai Vai um pra frente Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Aqui Tô tão Sei lá Tô errando tanto bloco Que eu até fiquei quieto um pouco Pra ver se eu acertava É aqui Né Calma aí Deixa eu Vem aqui É assim Eu não sei Eu acho que é É assim mesmo Tá bom Não Não é que esse bloco Meu Deus Cinco de curso Pronto Tá acabando Beleza Acabou Ó só Tá ficando até bonitinho Eu só vou arrumar Essa parte aqui Em off Tá Que eu não sei fazer Eu não sei fazer Aí vai ficar muito demorado Se eu ficar tentando Fazer em vídeo E ficar errando Aqui é a flor Certo Aqui Eu espero que seja Eu espero que seja Sabe Porque né Já errei tanto hoje Pra que errar de novo Beleza Acredito que seja aí Beleza Deixa eu subir aqui Beleza Um Dois Três Aí vira aqui Pro lado Beleza Eu quero fazer Eu quero fazer Essa parte aqui Primeiro Entendeu Porque ela é a maior Então eu quero fazer Ela aqui Calma 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 É assim Beleza 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 Tô ficando muito quieta Porque sei lá Tô maluca Enfim Deixa eu continuar aqui Coloca O bloco de osso aqui Aqui São quatro Eu acho Eu errei o bloco Que não era nem pra errar Porque não dá nem pra repor Com o bloco de osso É assim É assim mesmo Porque tem que ficar Um lá em cima Uma pontinha Beleza Tá certo Tá certo Graças a Deus Tá certo Deixa eu vir aqui Põe aqui 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 Vamos só terminar Esse atras aqui Mas eu não sei nem o nome disso aqui Não sei nem o nome disso aqui Tá Mas vamos terminar E aí a gente Encerra Então Aí Aí a gente encerra o vídeo Deixa eu só colocar aqui Se meu Minecraft te ajudar Deixa eu vir aqui Meu Deus Outro bloco errado Vai Pronto Pronto Cerrou Vamos encerrar o vídeo por aqui Galera Porque já deu por hoje Tá Eu já errei muito o bloco E me irritei com aquela parte ali Que não ficou igual Por não sei qual motivo Mas o Elege até que Não tá ficando de todo mal não Tá ficando bonitinho Tá Mas é isso galera Vou deixar esse episódio por aqui Se você gostou Deixe seu joinha Se você gostou muito Você se inscreve Pra mais vídeos E é isso aí Valeu Falou E tchau Fui Tchau 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 Tchau, tchau.